Comecei uma aventura nova aqui no Scam Vou fazer vídeos gravando o meu progresso Ontem eu comecei jogado Eu fiquei luteando uma cidade Mais de uma hora Um zumbi me bateu Peguei uma infecção e morri de infecção Dei o derreti kit e parei Ah, tá louco Até hoje, mas calmo Comecei de novo Primeira coisa que eu estou fazendo aqui Lança Fazer uma lança Pra ter com o que se defender Ontem eu mal spawnei Já dei de cara com um zumbi e me ferrei Comecei se ferrando Então vou fazer uma lança Vou fazer um arquinho improvisado Pra já ter com o que se defender Lança pronta, arco pronto Vamos lá matar um zumbizinho Um zumbi e meio Para! O que é isso? É, tomei umas, né? Para variar Minha flecha Captei uma lança Um arco Uma mochila improvisada Um quiver improvisado Ele flecha E agora estou seguindo Essas linhas de energia Para a próxima cidade Estou caçando um bode Estou simplesmente desesperado Porque eu estou morrendo de pome Eu consegui lutear uma cidade E vir para o vendedor fazer um dinheiro 1.800 na conta Que é o suficiente Para renascer uma vez no setor Vou caçar esse bode A qualquer custo Ele está aqui perto Toma o tempão que eu estou caçando ele Então só tem esse arquinho aqui Que é uma porcaria Ali ele Não sei qual que é o alcance Ele consegue me Me ver Se fosse uma arma Ele já era Mas não tem Eu tenho esse arco Está girando ainda Ah não Acho que ele me viu Matar ele De qualquer forma Se tivesse uma 22 Aqui eu já tinha matado ele Ai não Desmaí de fome Ai ai Desmaí de fome Estou voltando Desmaí de fome Desmaí de fome Ele boa Nossa Não acredito que eu vou comer Beleza O que é isso Consegui matar o bode Fritei ele aqui Estou comendo Cara De boa Estou achando que essa Essa represa aqui É perda de tempo Estou vindo aqui Olha lá embaixo Vai ter loot Nossa Está muito Para descer lá E tem até mech lá embaixo Estou caralho Estou caralhinho Estou caralhinho Ah então Cegado Você está no gelo Estou no setor Estou em cima Estou no setor Que é em cima De você De você Achei que era Estou para descer Fácil Não sei Para a cidade Que tem aqui Achei um carro Novinho Muita sorte Vão ver Até onde dura Minha sorte Felizão Com meu carrão Nossa Pai Deus Sério Quantos life? Ah, trevente com a... Vamos ver se já começa a parar de cair Não, vai subir pra C3, velho C3 é morte, certo? É, C3 é na morte Carro bugado de merda, às vezes não liga o farol, mano Peraí, peraí Fizou uma fogueira aqui Não vou morrer Tem marbusta ali Não sei nem onde fica a fogueira aqui Building, building, building Deixa que eu faça fogueira Pessa minhas roupas que eu vou jogar no chão aqui Ah, building lá em cima Tá Ó, tá aqui, ó Fogueira já tá no chão, hein Parou Tem fósforo essas coisas? Eu não tenho Não Não Dá pra craftar Parece que no carro tinha, velho Não 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 Tem um bagulhinho de Botafogo Ah Tem um bagulhinho aí Vilenciador de arco Não Não É difícil, cara Não dá pra pesquisar, né Achei, achei Fire drill, achei Deixa que eu faço Fica, ah, aqui Lasca Eu já tô fazendo tudo Já tô fazendo tudo Tô fazendo tudo Tô fazendo lascas aqui Usado para acender o fogo Ah, tá Então a fire drill tá aí no chão E aí, como é que faz agora? Oi 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 Ah, sumiu Sumiu que eu terminei já Ah, já? Aham Ó, come esse açucão aí Agora apaga esse fogo aí já Pera, já sumiu, sumiu Não tava nem relando Só sumiu Tá com ele Tá com ele Instabilização já Pô, da hora Toma esse açucão que eu deixei no chão, hein Pagando fogo Comi, comi Sua roupa aqui, ó Sua roupa aqui, ó Essa aqui também é sua, se eu morro em coat Dá pra pegar pra você Ah, voltou aí pro Termina C3 Ah, você tá de zoeira, velho Ah, você tá de zoeira, velho Ah, tá de zoeira, velho Só vai picar uma cota aqui nesse fogo, velho Uhum Vamos cria a munição pra essa 357 Acho que é melhor a gente descer, velho Putz, eu tô com 400 de grana no bolso, esqueci de depositar, mano Não James O que? Não Você? Champs Ah, é Lá na cidade do B2 tem um caixa eletrônico, vou passar lá rapidinho, vou depositar e vou vazar Ah Então, eu acho que agora ainda tá de noite e tá frio ainda Que bosta Tá demorando muito pra estabilizar essa merda, hein Tá pra caramba Não tô nada molhado Saco, hein Parece que eu tô ouvindo zumbi ainda por cima 15% Nossa, ele tá no meio do nada também, hein Falo, cara, esse jogo é uma aventura, mano Vai morrer aqui agora, mano Tô nem vendo, mano Isso que valeu foi uma aventura, puta aventura Puta aventura, velho Ó, Agaricus Augustus, o nome do Do Cogumelo Mas no final fala assim aqui May be poisonous eat on your own Nossa Pode ser Não quer dizer que é Cara, não chegou nem na metade da Cogumelo aqui Puta em meio Agaricus Augustus É isso aí, mano May be poisonous Tem um chevo Comer nada, rapaz Tá louco É, tá de boa também Ah, que tipo de costura improvisada Lembra disso? Que? Que tipo de costura improvisada Aham Com linha e agulha de osso Só que é duro achar essa Essa agulha Achei aqui Um Agulha A linha Ah, mas Eu tenho linha de pesca aqui comigo Linha de pesca também dá Ah, daí é da on É muito bom ter isso Porque Dá pra fazer muita coisa Parar a roupa, tá? Dá pra fazer a mochila improvisada Hã? Eu tive que comprar a minha linha Que eu não achava nem a falta Ah Tá na metade ainda, mano Saco, hein? A cara tá tudo preto e branco Caramba, hein, mano Tô falando, cara A gente vai ter que mochar esse carro aí E torcer pra ele estar aqui amanhã ainda Porque Olha Legal Ficou que pude O C1 é um lugar bom pra mocar esse carro Lembra quando a gente ia no No bunker do C1 Que eu mocava lá perto do observatório Lá em Leão Simão, na montanha Vou focar ele lá, cara Uhum O dormidor vaziozão mesmo Preciso do nada Que seja lá amanhã Hoje não vai dar tempo de fazer o bunker Ó, outro fogumelo aqui Amaritavirosa Esse é bom, hein? Que aí? Quer um desse? Não, eu já morri com ele já Obrigado Ahahahah Esse é massa achar um animal pra caçar aqui, hein, mano Você comeu açúcar? Comi, tá aqui comigo Manda pro bucho, tá bagacinho Vou dar uma cervejão aqui Vou ficar bem louco Olha só Que decorre de metais, cara Olha isso É pra quando você tá perto da base dos caras Pra não pisar em mina Uhum Preta mais aquela, mano Que treta foi essa? Ah, mano Seu carinha tá falecendo aí, velho Não, tá nada Fácil Ele quis Ó, vou compartilhar minha cerveja com você, hein Ele cargou Cold Tô com muito calor Tô com muito calor Agora é calor, velho Tira a capa de chuva Ela que zoa tudo Nossa, cara Nós estamos no meio Ainda tô perplexo com aquele bagulho Que a gente viu no céu, cara Não, o cara tá com calor mesmo, cara Não, daí vai dar zica, mano Tira essa capa de chuva Calma aí que ele já tá quase acabando Tira a capa, ela vai queimar aqui no céu Nossa, maluco, não tá no meio do nada, velho É bom, né? Tem um alho aqui, mano Vou comer Tomou cervejão? Tomei Não engole Não sei se é da hora ouvir um animal agora, velho Tá quase acabando É impossível caçar bicho com esses matos aqui no chão, cara Tem como, mano O negócio é morar na neve mesmo A neve eu via os rastros dele de longe Sem usar o botão direito eu via os rastros de longe, velho Não dá pra caçar aqui no meio desse matagal Como que a gente vai enxergar os rastros? Falha Isso que eu achei Nossa, achei um bolão Achei um bolão Será que tem que cozinhar? Tem que ver o que tá escrito nele aí Ele tá falando em Maybe Poisonous também? Oxi Tem medo de comer agora Tem coragem de comer? Tem Tem Esse aqui também tem Voltei Ô, meu irmão Sumiu Agora tem recuperação Apagou o fogo? Não, não Apagou o fogo Não 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 Pra mim não tava acendo o fogo Ó, joguei no chão aí o bolão E disse que comi esse bagulho Se fudeu Eu acho que porque eu já tava, já tava com, porque comeu açúcar, eu acho Vou comer de novo, vamos ver Ah, expulsa por alimento, fica aumentando rápido Então, para, então para Ah, mas se você der uma beliscadinha só É É isso aí Fica com ele, dá uma beliscadinha só Vou comer de novo Agora não, mano, não faz isso, velho Vai matar Vai matar o char à toa aí, animal Ixi, cara, tô precisando mandar um barro, mano Não acredito nisso Tá comendo que nem um cachorro aí Dá uns minutos de privacidade aqui, por favor Ah, vai, vambora, eu tenho que dormir Vamo Largar esse carro, né Mano, voltou 100% minha vida, cara Do nada assim, ó É, mano, pega a comida, velho Por causa do... acho que é por causa do... Porque curou, né, o... O frio Ó, ele tá aparecendo de novo agora Tá zoando É, vamo rápido Vamo vazar daqui O problema é que o lugar que eu quero deixar o carro lá é frio, mano Você me larga no... onde não é frio Bora, bora, vai, vai, né Mas aqui nem é frio, cara Aqui a gente tá no temperado, mano Não, mas... Tamo perto, né Dentro do carro não devia ser pra cabelo, né É que eu tô meio perdido aqui, maluco Vai pra direita aí, pegar a estrada A estrada vai ter nessa reta aí Uhum Esquerda, esquerda, esquerda Entra ali Aí, pra dentro, é que é Que você vai, mano? Você tá abaixo? Oxe, mano, a gente tá indo pro C1, maluco Vai passando frio de novo? Ué, que bosta Deixa eu ver Não, não tá dando, não tá dando Pode ir, pode ir Pode ir? Pode Você tá com a capa de chuva? Você não tá vestido com ela não Tá tranquilo Veste ela, mano Pronto, vesti Vem tá de dia agora, né? É, vai melhorar Dá pra ler da hora, hein, mano Putz, que massa Esse jogo é muito massa Tem muito tempo que tinha que jogar esse jogo, hein? A gente fica com raiva, ele mora em um fã de merda Fica bravo dele Por isso Encerra os caras bonitos Vai por cima, não? É, por cima é melhor, mano O segredo pra não ser raidado é troncão na frente da base O cara vê aquele troncão e fala Putz A gente estoura com o 12, fácil, né? Ah, mas colocar o troncão reforçado não é assim, não É que os caras... o que acontece? Os caras fazem uma base muito grande, eles fazem o muro nível 1, né? O muro podre lá, né? Que arrebenta na 12 A minha ideia é fazer uma base compacta, tá ligado? Você tá ligado que as bases agora é modular, sabia disso? É que nem rust, não é mais aquelas bases perfeitas não É, você faz a fundação, aí você faz os cômodos, pá? Eu vou fazer uma 2x2, bem compacta E a minha ideia de pegar moto lá, que eu falei pra você É por causa que eu não queria ficar fazendo garagem essas paradas não Olha, tem um spawn de veículo nessa cidade que eu não vou passar aí Tem, mas não vou parar não Não vou parar aqui não De reto Nossa senhora, mano Esse frame baixou pra caramba, não sei porquê Deu frio De boa, boa Nem nada É Boa Não sei por onde eu vou, mano Pega essa reta aí Não precisa jogar aqui, mano Eu acho que vai de boa Devagar isso, segurando o carro Puta, vai dar bosta Morb é ó É lá, o guardrail é... É zicado É zicado Peraí, mano! O outro carro não baixou, né, mano? Não. Estranho, né? A efeito de dano, o bagulho... Duro que o fuel tá na metade, mano. Pra encher esse fuel aqui, vai uns 400. Olha, louco! Cara, são mercenários, né? Acho que eu tenho uns 600 pontos, acho. Não, não, você tem que juntar mais 400 pra você dar um respawn no setor, cara. Precisa de mais 400 pra dar um respawn no setor, mano. Inclusive, acho que eu vou... Inclusive, acho que... Ô, mano! Vamos... Nós esquecemos da história do ATM lá, velho. O que é isso? Ou caixa? Será que... Veja no scan Interactive Map se na cidade do C1 tem um ATM. Vou ver aqui. Vou procurar aqui, peraí. Uhum. Pra mover todas as marcações que tinha colocado. Eu te dou esses 400ão, meu, daí você já tem mil lão pra respawnar, tá ligado? Não, relaxa, velho. Eu vou morrer, pô. Vai saber. Você tá falando respawn. Você tá andando ou você é um lobo, tipo? Não tem, cara. Ah, peraí. A-C-M. 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 É, bem na onde a gente passou. A-C-M. 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 Lá no C1, na cidade do C1 tem um ATM? Tem, tem. Então vamos lá, então vamos lá. Vamos guardar o caramba antes. Umas quatro horas na cidade, no centro da cidade. Vamos guardar o carro aqui antes. Vamos guardar o carro aqui, daí nós vamos lá. Precisamos fazer umas flechas aí. Tá no bunker, né, Isaac? Sim. Guardar o carro no bunker? Não, não no bunker, né, Ori? Tá louco? Guardar onde eu sempre guardava lá em cima, velho. Lembrei que dava um pouco de boa. Os caras lá dentro devem estar se borrando se tiver alguém lá. Vem como sobe, cara! Que louco! Esse carro é o demônio, filho! Oxi! Olha! Caraca! Tudo difícil, né? Nossa! Que louco, velho! Caramba! Caramba, mano! Aqui! Este é o spot! Era bom pôr no cantinho da pedra ali, né? Bem aqui, assim, ó. É, né? Isso aí, né? Eu acho que eu não vou tancar esse frio, não, hein? Não, já desce, já desce, já, já desce. Desce a montanha, já. Tu vai no bunker ou tu vai na cidade? Claro que eu vou na cidade, velho. Fazer bunker agora. Por que você no bunker? Nada! Viu? Quer saber, velho? Eu vou... Eu vou... Vou enterrar meus bagulhos, velho. A gente tem um bom spot pra deixar o carro, viu, mano? Uhum. Uhum. Mesmo assim, eu vou tirar um print screen e colocar lá no Discord. Uhum. Não tem nada pra enterrar, cara. E aí? Eh. A menina nem tá baixando, mano. Correndo que nem um louco, ok? Da hora. A menina nem um louco.